Na cidade de Manhumirim, policiais penais realizaram doações de cestas básicas. Ajudar a quem precisa e servir melhor a sociedade mineira foi com base nesses fundamentos que os policiais doaram os mantimentos para as instituições e famílias carentes do município. As cestas foram montadas a partir de uma campanha de arrecadação realizada pelos funcionários da unidade. A ação, que faz parte do movimento policial penal Além dos Muros, contou com a participação de funcionários e parceiros da unidade prisional como advogados e comerciantes locais. Ao todo, 38 cestas básicas foram doadas para a PAI de Manhumirim e para famílias carentes dos bairros Mangueiras, Campestre e Santa Rita.